Oi, 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 tem rugas e distão. Tô-te a dizer, papi. Até o Carlos estava comigo, viu tudo, pá. Está aqui, pode comprovar as coisas. Vamos ver a neta e tudo, pá. O nome dele parece estar ligado assim a uma série de crimes graves. O Guelho nos manda pousar. Só nós vamos dentro. Olha, a mala tinha alguma coisa suspeita. Tava limpa, papi. Limpa com quem diz, não é? Porque aquela roupa parece que não dê água há anos. Oi, caralho. Mas não tinha dado suspeito. E ele está a ler uma coisa, qualquer sobre a ilusão. Só pode dizer alguma coisa. Oi, mas calhar tem alguma coisa a ver com os os espanhóis, mas... Claro que tem, papi. Tu és que eu ouvi uma conversa dele a dizer que ia fazer tortilha ao jantar. Nós temos o poro a andar daqui. Osão. Vocês seguem. Eu sou a donzela. É suposto ser salvo. Oi, 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 oi. O que é que tu tens como massa? Que baixa para dar na leva. Tu estás maluca? Tu. Vai tocar-me-se agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olá. Entrem, entrem. Estão servidos de chá? Chá? Muito obrigado. Oh, menino. Eu não posso me deixar, senão fico com a tripa toda desconchavada e eu só tenho esta. Vemos gosto. Pois é, então. Até é boa o papá acalmar-te. É. Pronto. Então vou buscar duas cháfas. Natal. Então, sou Mário. 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 Sim. Mário. Sim. Sim. Pois. Pois. Então, eu estava aqui a falar com o amigo Acácio e a dizer-lhe que hoje em dia nem assim à rua me sinto seguro. Há perigo onde menos se espera. Ah, estava? Estava, estava. Ah, pois estava. Acabou, olha, acabou precisamente de me dizer isso quando nós vinham-nos por aqui adiante. Ah! O que se passa? Está tudo bem com vocês ou...? Não, não. É um bom dia. Não quero ver o que aquele é. É para arrebentar a bomba. Sabe? Sabe o que há? É que eu sinto uma coisa dentro de mim. É do ultramar, aquele... É o arrebentamento. Eu entrava em xilique. Está a ver? Ah, até me assusto comigo mesmo. Está a ver? Porque aquilo era o arrebentamento. Quando eu estava ao relento. Já percebeu? O Acácio esteve no ultramar. Eu conheci muitos casos como seus. Foi bem. Não, eles sabem. É que eu sou do Zoltra. Da Ribeira. Da Cátima de Choupa de Legões. E quando estou lá no jogo, a chileca dá para trás de arrebentar uma de cobertura. Ah! Você nesta casa, mas... Estava difícil de fazer as chávenas. A Fátima está tão sagarela. Não me deixava de sair da cozinha. Sentem-se. Então, o que é que estavam a falar? Era o Acácio e gostava a falar-nos do tempo em que pertenceu a uma claque de futebol. Hum... Não é mas! Ah! Acaba, Supongo! Que cara, perigoso. Desculpa. Fátima, para de gritar. O que é que se passa? Eu preciso falar consigo. Nós temos de mandar aquele homem ir embora. O homem? O Mário? É, esse mesmo. Olha, dona Lé, para começar, ele nem se calhar para gastar dia. E se aponcha-se em uma coisa dessas, vai dar confusão pela certa. Primeiro, o Mário. É meu amigo e convidado. E depois foi uma grande paixão minha. Aquela? Fogo, dona Lé, pensa em meu balhote. Olha que ele era o carrinho mais requisitado lá da feira. Ó, Fátima, o teu pai é muito simpático, mas não é o meu género. Pois é, mas não seja por isso, dona Lé, que ele habituou os botõezinhos todos lá da camisa dele e fica outro. Mas o que é que é isto agora? Tu, parece que tens um segredo e estás prestes a arrebentar-te não o contares. Ai, o vento eu, arrebenta a casa. O que? Esqueça o que eu disse. Sabe o que é, dona Lé? É que uma coixa não está aí e está a mandar assim uma coisa de filha ciumenta. Deve ser isso. Vocês andam todos muito estranhos. Mas, é a impressão sua. Vai ver. O que é? Olha. Tu, por acaso, não andaste a mexer naquelas ervas só naquele vaso no fundo da horta? E ervas, não é? Nenhumas. Olha, eu vou para dentro. Faço a vida, só tem vida aqui. Pois bem, juro que eu sou.